Gente, tem algumas perguntinhas aqui, eu vou fazer pra tentar fazer todas, mas antes tem um superchat, que é da Júlia Rocha. Meninas, amanhã tem uma entrevista que envolve um sonho muito importante, me desejem sorte, por favor. P.S. Bu, amei te encontrar no shopping hoje, chamem mais meninas do vôlei. Eu tava no, fiz uma presença no shopping, aí ela, Bu, tudo bem, ai, nossa, eu tô, assim, muito feliz que elas vão hoje lá no pod, hoje eu nunca assisto ao vivo, eu sempre assisto depois, esse eu vou assistir ao vivo e vou mandar superchat. Eu falei, me fala o seu nome, Júlia. Aí eu, tá aqui, ó, que legal. Júlia, um beijo, e ela é, assim, encantada, ela não joga, mas ela assiste tudo, sabe? Ela vai, acompanha tudo, assim, do vôleibol. Então, se vocês puderem desejar sorte pra ela, Júlia, sorte e um beijão. Vai dar tudo certo também. Vai dar tudo certo, já deu. Já deu, Ju. Ó, perguntaram aqui, pergunta pra Sheila sobre a despedida, o último jogo que ela fez no set final. É. Eu vou guardar esse jogo pra sempre, assim, na minha memória, porque foi muito emocionante. E minha avó estava, minha avó aconteceu esse ano, minha avó que foi minha mãe. Ela tava lá também, minha avó, minhas filhas, minhas melhores amigas. Ela viu o teu último jogo? Que lindo. Ela viu. E esse jogo, gente, de verdade, eu não ia fazer um jogo de despedida. A Keyla, eu sempre agradeço a ela, que é a diretora do Minas. Ela ficou na minha cabeça, acho que uns oito meses. Vamos fazer esse jogo, vamos. E ela foi atrás, ela, né, o Minas, assim, foi atrás de patrocínio, disse daquilo e tudo, assim. E foi incrível, assim. Na quadra, quando a gente vai jogar, assim, sei lá, qualquer campeonato, eles põem o nome da cidade, os patrocínios. Tava escrito, Super 7, Sheila Castro. Não, foi maravilhoso, assim. Foi perfeito, assim. E, assim, eu recebi muito, muito, muito amor. Eu lembro que um dos dirigentes ali falou, assim, comigo, assim, Sheila, o que você deixa para as pessoas é isso. Por isso que você está recebendo isso. De tudo o que você ganhou, de medalhas, Olimpíadas, o que mais vale a pena é isso. E foi muito legal. Tinha gente da Argentina, do Peru. E, assim, eu anunciei dez dias antes, porque eu não, como foi, tinha que casar data de TV com a data de ginásio do Minas livre e ainda data de seleção. Consegui algumas pessoas da seleção sair, porque o técnico da seleção foi, algumas jogadoras, para casar essas três coisas. Então, eu anunciei dez dias antes e mesmo, assim, gente do Brasil inteiro. Que demais. Muito legal. Que demais, que demais. Muito legal. Nicole perguntou aqui. Paris 2024 já está aí. Como estão as expectativas de vocês para verem as meninas jogando? Vocês acham que Zé vai inovar no elenco? Difícil falar. Depende do que acontece nessa Superliga também. Na Superliga, os jogadores estão jogando fora também. O Zé olha muito a atuação do momento, assim. Mas eu acho que a base nunca muda muito em um ano, assim. Falta um ano. A base mantém. Eu acho que o Brasil tem muitas condições de ganhar ouro. Eu falo assim, hoje a gente está para trás, gente. Você falar que a gente é uma Ferrari hoje, eu estou mentindo. Falar que a gente é um Corsinha querendo ser uma Ferrari, entendeu? Mas, assim, a gente tem que visar o ouro e correr atrás. Saber que a gente tem que calar muito, mas eu acredito muito. Corsinha, você foi humilde, tá bom.